Boa noite, pessoal! Tudo bem? Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um curso. Esse é o curso básico de as sintonias ventilatórias. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer compartilhar esse projeto, tão lindo esse projeto que eu já, há mais de dois anos, venho transformando vidas, salvando vidas e quero hoje transformar mais vidas para que vocês possam salvar mais vidas, tá bom? Vamos lá. Eu vou acompanhar vocês simultaneamente no chat pelo YouTube, tá bom? Quero saber de onde vocês são, de qual estado. Eu estive esse final de semana em Cuiabá, no Mato Grosso, e por isso eu tive que adiar para hoje o curso mais maravilha. Foi muito bacana a minha passagem em Cuiabá. Muito obrigado por todos que me receberam. E amanhã eu estarei indo para Fortaleza. Eu vou passar a semana em Fortaleza e vou ministrar o curso para a gente laçar a mecânica do básico avançado em Fortaleza. Então, quem for de Fortaleza já pode ir me aguardando que eu chego em breve, tá ok? Deixa eu pegar aqui a nossa transmissão ao vivo. Quero agradecer a todo mundo, tá bom? Tá mudo? Não estão me escutando? Aqui aparece normal o som, queria saber se estão me escutando, tá tudo normal? Deixa eu ver. Aí, Milena, não está mudo não, tá? Eu vou iniciar com vocês. Mais um curso, olha só, bastante gente de São Paulo, bastante gente de Minas. Não estou ouvindo bem, estou ouvindo tranquilo. Quero saber quem está de férias da faculdade, quem não está de férias, porque a gente está em período de férias agora, né? Então, tem esse recesso no meio do ano. Eu quero trazer conhecimento até nesse momento. Mas estou muito, muito, muito feliz que muita gente está participando dessa jornada da ventilação mecânica online. O que é essa jornada da ventilação mecânica online? Eu ministrarei quatro cursos voltados à ventilação mecânica. Começou por ventilação mecânica básica, que está disponível aqui para vocês no YouTube, tá bom? Depois, este curso de assincronias ventilatórias. Então, a gente iniciou as sincronias. Depois, a gente vai fazer de desmame da ventilação mecânica. E depois, o que a gente faz depois do desmame? A VNI. Então, vai ser uma jornada, literalmente, de tudo que a gente faz com a ventilação mecânica, tá ok? Então, durante essa jornada, quem participar de todos os cursos, ganha um certificado de cinco horas de cada um, se você participar dos quatro cursos e tiver a comprovação, você vai ganhar um certificado de 20 horas adicional. Então, eu vou ganhar um certificado de 20 horas da jornada, tá bom? Eu vou iniciar, tá ok? Já dei um prazo aí de 15 minutos. Eu sempre dou um prazo de 15 minutos pra aguardar todo mundo entrar. Está ótimo, a transmissão tá ok, sou muito feliz. Mais uma vez, estou aqui. Olha lá, todo mundo de férias, de férias. Que delícia, que delícia. Gente, eu vou acompanhar o chat simultâneo, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o chat pra vocês, pra eu poder ver certinho. Ok, vamos lá. Eu vou transitar aqui pra gente poder assistir a nossa aula. A aula hoje tá muito bacana, tá muito bacana mesmo, tá bom? Eu vou agora vir aqui pra esse cantinho superior direito. Estarei à direita pra vocês, tá bom? Eu trouxe um tema bem bacana, um tema que vocês vão poder tirar várias dúvidas. É um tema que é muito, muito, muito pedido no meu Instagram e que as pessoas têm muitas dúvidas na hora da identificação, na hora de ajuste, correção, que é a sincronia. Então, resolvi trazer dentro de todos os temas que eu poderia falar sobre ventilação mecânica, dentro da ventilação mecânica, eu trouxe a sincronia porque foi um tema muito pedido por vocês, tá bom? É... Gente do Rio de Janeiro, olha só. Eu vou começar. É... Tem novidades, novidades. Gente, quem não é inscrito no meu canal, tem que se inscrever agora. Inscreva-se no canal, tá bom? Clica no joinha e vai ser algo incrível pra vocês. Eu só vou fazer aqui umas boas-vindas pra eu colocar depois no YouTube, tá bom? Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Independente do horário que você esteja vendo, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso online de... Perdão. Ai, bem-vindos e bem-vindas ao curso online básico de assincronias ventilatórias. Eu sou o professor Alip Diego e você que está assistindo esse curso maravilhoso faz parte de um projeto em que eu já tenho há mais de dois anos que eu ministro cursos grátis e esses cursos você ganha um certificado ao final. O meu objetivo é transformar a sua vida através do conhecimento para que você possa salvar mais vidas. E eu já tenho mais de 20 mil alunos online, mais de 20 mil certificados emitidos e você também vai participar desse curso. E ele faz parte da jornada da ventilação mecânica online. Serão 4 domingos, 4 cursos, aonde quem participar de todos os cursos vai ganhar cada um 5 horas e um certificado extra de 20 horas da jornada da ventilação mecânica, tá bom? Então permaneça aqui, você pode assistir o curso anterior que está disponível aqui no meu canal. Antes de mais nada, você tem que se inscrever no canal, dar o joinha, tá? Eu quero todo mundo dando joinha aqui nesse vídeo e para comentar, só pode comentar se tiver se inscrito no canal e dar joinha, tá bom? Para quem não participou do primeiro curso, pode assistir, tá ok? Então vamos lá. Tem novidades aqui no canal, tem novidades incríveis. Gente, eu trago isso aqui como propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? Democratização do acesso ao ensino. Eu quero que todas as pessoas tenham acesso ao ensino. Eu vim de uma cidadezinha de 18 mil habitantes no interior do estado de Rondônia, no norte do país. E hoje estou aqui em Santa Catarina e sou uma das referências da terapia intensiva, da fisioterapia e terapia intensiva do país. Então eu tracei todo esse caminho e ganhei hoje uma visibilidade. E eu prometi para mim que quando eu ganhasse essa visibilidade, o que eu faria? Eu iria... Eu iria literalmente, literalmente com essa visibilidade, transformar a vida das pessoas. Eu queria dar essa oportunidade para que as pessoas pudessem também ter acesso ao ensino. Então, eu tive acesso ao ensino durante a minha graduação. Eu tive acesso ao ensino de que forma? Com bolsa. Depois eu tive bolsa na minha pós-graduação, que foi a residência multiprofissional em cuidados intensivos. E também no mestrado. Fiz o meu mestrado. Estou fazendo, na verdade, o meu mestrado numa universidade pública. Durante todo esse período, eu estive utilizando de benefícios, tanto dos meus impostos, mas de impostos de todo mundo. E eu quero devolver à sociedade em forma de trabalho, em forma de conhecimento, tudo que eu adquiri, tudo que eu ganhei até agora, tá bom? Então, obrigado para quem está participando deste projeto. Muito obrigado, tá bom? Vamos lá. Quais são as novidades que nós temos por aqui? Agora, para você colaborar com esse projeto, você pode fazer o quê? Pode participar do Super Chat. O que é o Super Chat? Eu estou lendo aqui o comentário de todo mundo, né? O vídeo estava travado, já resolvi a questão do vídeo. Então, por exemplo, a Júlia me avisou que o vídeo estava travado, né? Agora está normal. A Milena está perguntando sobre o certificado e eu vou falar daqui a pouco. Eu acompanho os comentários de vocês, mas quem faz o Super Chat tem a opção aqui. Do lado do comentário, embaixo, tem um cifrãozinho, uma latinha de dinheiro. Você pode clicar ali e você pode doar um real, dois reais, cinco reais, dez reais, o quanto você quiser para esse projeto, o quanto você achar que você poderá ajudar. Por quê? Eu hoje vivo deste projeto. Eu hoje tenho a minha profissão como parte desse projeto. Então, toda vez que você doa, que você ajuda, que você faz o Super Chat, você está ajudando esse projeto. Além disso, durante a live, eu irei responder todos, todos os Super Chats. Então, quem fizer aí a sua doação, quem fizer a doação no Super Chat, terá aqui lido o seu comentário. Se for só um comentário, se for uma pergunta, qualquer coisa do tipo, pode colocar aí no Super Chat que eu vou ler, tá? Eu preciso, eu preciso... nesse destaque de vocês. E quem faz o Super Chat, o comentário fica ali destacado, tá ok? Outra coisa que tem é que em todos os vídeos do meu canal tem o Valeu Demais. Se você vai assistir, por exemplo, o primeiro curso, o curso de Ventilação Mecânica Básica, você tem embaixo do meu curso um coraçãozinho escrito Valeu. Lá você também pode fazer a doação. Você clica lá. Você pode fazer a doação no valor que você achar que você pode. Eu sei que nem todo mundo pode fazer a doação. Eu sei que nem todo mundo pode se dispor disso. Então, nesse valor, se você puder, você vai lá, faz a doaçãozinha e fica o seu comentário no meu curso. E fica o seu comentário estático lá, colorido. Destaque dos outros, tá bom? Então, este é o modo que vocês poderão me ajudar neste projeto tão lindo, tá bom? Esse projeto aqui já tem mais de 20 mil alunos. Esse projeto aqui me faz andar todo o país. Esse projeto aqui transforma muitas vidas. E que hoje vai transformar a sua vida através do conhecimento que teremos, tá bom? Minha apresentação, eu sou a Alip Diego Bonfim de Andrade. Essa daqui é a minha louco, tá bom? É a minha marca, a D, já conhecida há muito tempo nas redes sociais. Eu sou formado pela Faculdade de São Paulo há aproximadamente, há mais de seis anos já. Eu sou pós-graduado em docência de ensino superior, então eu sou professor de pós-graduações. Antes era só no norte do país, agora tive a oportunidade de ir para o centro-oeste. E já ministrei vários módulos de pós por todo o país. Ministro alguns cursos online também. E esse esforço para vocês. Eu sou pós-graduado na modalidade de residência multiprofissional em terapia intensiva. E eu sou o primeiro fisioterapeuta, residente de fisioterapia em terapia intensiva do estado de Rondônia. Quando abriu o primeiro processo seletivo, a primeira residência de fisioterapia em terapia intensiva no estado de Rondônia, eu passei em primeiro lugar e mais duas colegas passaram por motivos de família. Eu compreendo completamente elas porque eu também escolheria minha família. elas não concluíram, então eu fui o... Eu trabalhei durante dois anos e um pouco mais como fisioterapeuta intensivista na UTI com Covid-19 do Hospital Unimed Grande Florianópolis. Eu iniciei no maior hospital particular de Santa Catarina. Ó, batendo, tivemos problemas aqui no áudio. Já vou corrigir. Eu iniciei no maior hospital. Perdão, ficou mudo. Mas já voltou, tá bom? Já voltou, estamos aqui. Eu sou mestrando em fisioterapia cardiorrespiratória com a Universidade do Estado de Santa Catarina. E também, durante todo o período do mestrado, eu não optei pela bolsa, eu optei por atuar, porque eu fui chamado para trabalhar no maior hospital daqui de Santa Catarina. Iniciei lá, atendi o primeiro paciente Covid-19 de Santa Catarina crítico. Depois fui e auxilei na abertura desta UTI, Covid-19, da UTI do Hospital Unimed Grande Florianópolis. Fiquei por mais de dois anos, atendi o primeiro paciente crítico, a primeira prona, participei de tudo isso. E, com certeza, tiveram muitas assincronias para serem corrigidas durante todo esse período, tá bom? Então, vou começar a aula, eu vou fazer um roteiro, eu sempre situo vocês de como a gente vai ter o curso, de como ele vai prosseguir, tá ok? A Fran Céline falou bem assim, Boa noite, é uma segunda-feira repleta de conhecimento. Espero que seja assim mesmo, vamos ter muito conhecimento por aqui mesmo. O que eu quero trazer para vocês é, literalmente, bastante conhecimento para que vocês possam ter essa teoria para aplicar na prática e salvar as vidas de todas as pessoas que vocês puderem. A gente vai aprender um pouquinho de princípios da ventilação mecânica, que é necessário, os tipos de assincronias, a correção das assincronias, e é literalmente isso que a gente tem que fazer. A gente vai começar por aí. Eu, no mestrado, entendi que toda vez que nós vamos falar de algum conteúdo, nós vamos falar de algum tema, nós temos que trazer alguém que já pegou e definiu isso na ciência. Então, o Melo e o Colaboradores, em 2014, definiu que a assincronia paciente-ventilador é um desacoplamento, ali o xizinho, é um desacoplamento entre o paciente em relação às demandas de tempo, fluxo, volume ou pressão de seu sistema respiratório e o ventilador, que oferta durante a ventilação mecânica. Então, olha só, quando não tem aí o ajuste do tempo ideal do paciente, do fluxo respiratório, do volume que o paciente precisa, ou da pressão que precisa para manter aí esse sistema respiratório funcionante, toda vez que há um desacoplamento entre esses dois, entre o paciente e a ventilação mecânica, nós chamamos de assincronia. Tá bom? A Ana Carolina está perguntando se nós poderemos assistir a live depois. eu vou falar no final se essa live vai ficar salva ou não. Então, permaneça aqui. A live desse curso. Fatores relacionados à ocorrência das assincronias. Nós temos que entender por que acontece a assincronia, de onde vem a assincronia, por que tem assincronias. Nós temos que entender o que causa a assincronia, literalmente, o que nos leva à assincronia. A assincronia não tem uma causa em específico, não tem um motivo em específico, tem alguns fatores. Então, eu trouxe e elenquei fatores. Qual que é o primeiro? Gravidade da insuficiência respiratória. Pacientes que estão muito graves, eles necessitam de uma demanda metabólica muito grande. Ou eles necessitam que esse pulmão seja protegido durante essa ventilação. Então, nesses casos, nós ventilamos o paciente com um volume ideal para ele e que não lesione esse pulmão. Eu ensinei isso no primeiro curso dessa jornada. Então, para eu manter esse volume, eu vou ventilar em volume controlado. Ventilação em volume controlado, VCV. Quando nós ventilamos em VCV, o fluxo é mantido. O fluxo não é livre nem é decrescente. Então, nesse caso, pode causar o quê? Algumas assincronias. Então, insuficiência respiratória mais grave tem que ventilar em VCV na maioria das vezes. Não em todas as vezes, mas na maioria das vezes. E, neste caso, quanto mais grave, mais demanda metabólica, mais necessidade que o corpo tem de corrigir essa gravidade da insuficiência respiratória, mais assincrônico o paciente pode ficar. Ajuste dos parâmetros. Com certeza isso é uma parte muito importante. Se nós não ajustamos corretamente os parâmetros ventilatórios, com certeza o paciente vai ficar desacoplado, o paciente vai ficar assincrônico, porque isso é fundamento. Isso é fundamento para que a gente ajuste o ventilador conforme a necessidade do paciente. Não é o paciente que tem que se ajustar conforme a necessidade do ventilador. Nível de sedação. Todo mundo pensa que sedação muito profunda vai causar o quê? Um acoplamento ideal do paciente na ventilação mecânica. Porém, é o contrário. Nós aprendemos que... Perdão. Nós aprendemos que algumas assincronias elas são causadas, literalmente, pela sedação. Então, se você coloca aí níveis de sedação muito elevados, esses níveis de sedação podem causar a sincronia. Então, não pense que sedação, o paciente desacupou, ficou assincrônico, vamos sedá-lo, que ele vai melhorar, que ele vai ficar mais sincronico com a ventilação. Não. Nós podemos, além de retardar toda a questão de desmame do paciente, que vai ser o tema do próximo curso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos causar uma sincronia em específico. Por que prevenir as sincronias? Por que que tem esse curso? Por que que eu trouxe esse tema? Porque muita gente pergunta sobre as sincronias. Se pergunte, por que que nós devemos prevenir as sincronias? É só porque é uma obrigação nossa? Tem algumas respostas. Primeiro, a sincronia aumenta a VILI. que é a lesão induzida pela ventilação mecânica. Quando nós temos muita lesão induzida pela ventilação mecânica, nós podemos promover uma síndrome de desconforto respiratório agudo. E essa lesão que nós causamos é chamada de biotrauma. Esse biotrauma, esse barotrauma, porque a gente colocou muita pressão no ventilador, ou volutrauma, porque a gente colocou muito volume no ventilador, aumenta o processo inflamatório dentro do pulmão, dentro dos alvéolos. Esse processo inflamatório vai aumentar a gravidade da doença e vai retardar o tempo de ventilação. O paciente vai ficar mais tempo na ventilação, então, aumenta a mortalidade. Quanto mais tempo ele fica na ventilação, mais chance ele tem de morrer. Então, nós não podemos aumentar a VILI. eleva o processo inflamatório. Gente, eu falei no curso anterior que a ventilação mecânica, ela não é um processo fisiológico, ela é não fisiológica. Então, toda vez que o paciente está assincrônico, já numa ventilação não fisiológica, ele começa a fazer o quê? Fazer biotraumas. Esses biotraumas elevam o processo inflamatório. Esse processo inflamatório faz um edema agudo de pulmão de origem não cardiogênica, começa a acumular líquido inflamatório lá dentro do pulmão e piora a troca gasosa. Então, se a gente tem essa piora da troca gasosa, é porque pode ter ocorrido aí esse aumento do processo inflamatório e ter evoluído com a síndrome do desconforto respiratório agudo. Tudo bem? Vamos lá. Se tiverem perguntas, podem colocar aqui no chat. Estou acompanhando o chat, tá bom? E também quero o superchat de vocês. Ficarei muito grato com o superchat. Aumenta o tempo de ventilação mecânica. Qual o problema de aumentar o tempo de ventilação mecânica? Muitos estudos, diversos estudos e revisões sistemáticas mostram que quanto mais tempo o paciente fica na ventilação mecânica, mais chances ele tem de morrer. Eleva a mortalidade. Então, muito tempo de ventilação mecânica eleva a mortalidade. Tanto por questão de imobilismo, tanto por questão de infecções, o risco de ficar exposto a infecções hospitalares, o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica aumenta. Então, isso faz o quê? Eleva a mortalidade. Então, as sincronias causam morte. No fim, o conjunto das sincronias em muito período de tempo no paciente pode levar esse paciente a óbito. Então, nós estamos aqui para não promover isso. Nós estamos aqui para evitar. Então, vocês são pacientes que vão salvar vidas tentando fazer o melhor ajuste possível nos seus pacientes. Tá ok? Como fazer o superchat? Tá perguntando. Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui onde escreve o comentário. Do lado do comentário tem um cifrãozinho. Você vai clicar nesse cifrão. Ao clicar no cifrão, vai aparecer a opção de superchat. Aí, o comentário vai ficar ali. Você vai fazer o super comentário, o superchat aqui. E nisso, você pode fazer a tua a tua opção de fazer o seu chat da cor que você quiser, da quantidade que você quiser. Tá bom? Ah, também, você falou que não está aparecendo o superchat. Eu vou verificar se está aparecendo, como que está a questão do superchat aqui para vocês. Mas estava normal. Estava aparecendo tudo certinho. quando eu coloquei. Aqui, gente, está permitido o superchat. Então, voltando ao curso, já fui lá, já olhei, está liberado o superchat, sim. Tá bom? É aqui embaixo, gente, onde você escreve o comentário, ao invés de fazer... Quando você vai fazer o comentário, tem a opção de um cifrão. aí você coloca ali e clica e faz o seu superchat. Tudo bem? Retornando ao curso, vamos lá para quê? Para as assincronias. Retornando para a sincronia. O que nós vemos aqui são muitas, muitas, muitas assincronias em uma só, que tem várias assincronias. A sincronia de fluxo, a sincronia de disparo, a sincronia de ciclagem. Então, nós temos que entender que a ventilação mecânica ela se baseia em tempo, o tempo que eu vou fazer a minha inspiração e a respiração. Ela se baseia em pressão, que é a força que o ventilador faz. Para quê? Para que eu gere um fluxo e um volume dentro do pulmão do meu paciente. Esse fluxo é a velocidade com que o ar entra e sai do pulmão. E o o volume é a quantidade de ar que entra e sai. Tá bom? O pessoal está falando que não está aparecendo. Eu não sei por que não está aparecendo, mas vocês podem colocar no Valeu de Mais depois. Tudo bem? Retornando às assincronias e nós sabemos que existe o que? O disparo dentro da ventilação mecânica, que é o início aí do tempo expiratório e a ciclagem, que é a transição entre a inspiração e a expiração. Por que que eu estou falando isso? E eu já falei tudo isso no primeiro curso, tá bom? Porque nós precisamos entender isso para entender as assincronias. Antes de falar das assincronias, eu vou fazer um recorte aqui para vocês. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat se está aparecendo a opção com esse cifrão do lado. Porque se não estiver aparecendo, foi alguma configuração que eu fiz que deu errado e não apareceu, tá bom? Mas era para estar aparecendo pelos ajustes que eu fiz. tá ok. Ótimo. Eu tinha feito esse ajuste, agora que eu vi também que aqui não está aparecendo a opção. mas tudo bem, depois vocês vão lá no Valeu Demais e colaboram com o projeto. Não, não está, né? Tudo bem. Eu tinha ativado o superchat, eu não sei por que que não está aparecendo. Então, não está aparecendo para ninguém. Hoje nós não teremos superchat. Mas teremos no próximo curso. Tem outro jeito de você colaborar. Sabe que jeito que você pode colaborar? Com qualquer valor. Você vai lá e faz o que? Pode enviar um pix de 1, 2, 3, 5, 10 reais. Quanto você quiser. Envie um pix na minha conta da Nubank que você vai estar ajudando. Tá bom? Como não tem um superchat, hoje vocês podem colaborar por lá. Infelizmente estamos sem superchat. Que pena. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje. retornando às assincronias. Literalmente. Revisamos, vamos retornar para as assincronias. Tipos de assincronias. Nós temos que entender que existem oito tipos de assincronias pela literatura. Atual, existem alguns outros tipos de assincronias. mas a literatura consolidada nós temos oito tipos de assincronias. Existem outras que eu vou citar mas como hoje é um curso básico eu vou falar das oito assincronias básicas que nós temos já bem consolidadas na literatura. Tudo bem? Essas oito assincronias se dividem em assincronias de disparo que é disparo ineficaz, duplo disparo, disparo reverso e autodisparo. Temos também mais duas de fluxo que é fluxo insuficiente e fluxo excessivo quando eu estou dando muito fluxo ou pouco fluxo para o paciente e nós temos a ciclagem que é de ciclagem precoce e ciclagem tardia. Então gente essa aqui é a foto do print o momento do print o momento de vocês que estiverem assistindo no computador ou na TV é o momento da foto porque este daqui é o momento em que você vai literalmente assimilar as assincronias. Por que eu digo que é um curso básico? Eu vou falar das assincronias que estão consolidadas na literatura. Nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica não tinha por exemplo o disparo reverso ele foi consolidado como uma assincronia e colocado nas literaturas mais recentes um pouco depois das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica. hoje eu vou falar de uma outra assincronia tá bom? Uma outra assincronia que também está sendo estudada e acredito eu que logo logo estará consolidada na literatura. As assincronias de disparo disparo ineficaz disparo duplo disparo disparo reverso alto disparo e temos aí o delay de disparo o delay de disparo vai ser uma sincronia que é um atraso no disparo que tem uma característica bem específica que tem um assunto da correção do delay de disparo que eu vou passar na aula bônus tá bom? O pessoal que é do grupo VIP vai ter uma aula bônus sobre o delay de disparo e sobre algumas assincronias avançadas e correção dessas assincronias e futuramente talvez eu possa trazer aqui numa atualização desse curso o delay de disparo tá bom? Mas hoje nós vamos ficar aonde? Nós vamos ficar em disparo ineficaz duplo disparo disparo reverso e alto disparo tudo bem? De fluxo nós vamos falar depois e de ciclagem depois vamos começar eu sempre vou fazer uma eu sempre trago uma didática para as minhas aulas a didática de hoje eu vou falar da sincronia depois eu vou falar da correção da sincronia com o paciente ou da correção da sincronia com o ventilador tá bom? O que que é a sincronia de disparo ineficaz? É um estímulo incapaz de ser de disparar o ventilador o que que é um estímulo incapaz de disparar o ventilador? É quando o paciente faz uma contração diafragmática quando o paciente faz ali um esforço ventilatório e esse esforço não é identificado pelo ventilador então esse é o momento em que nós classificamos o disparo ineficaz a sincronia de disparo ineficaz tudo que eu vou trazer dessa aula quase tudo dessa aula vai ser do artigo do Marcelo Alcântara e colaboradores em 2018 que é o título a sincronia paciente ventilador aconselho todo mundo ler esse artigo tá bom? Olha aqui este momento aqui nós vemos a PEMUS aqui eu vou mostrar com o cursor aqui nós temos o esforço ventilatório através da PEMUS a PEMUS é o esforço que o paciente está fazendo devido o esforço do paciente ele fez um esforço aqui o paciente fez o esforço o ventilador identificou o esforço iniciou uma expiração então foi uma ventilação assistida aqui a gente percebe que é uma ventilação assistida aqui o paciente olha fez um esforço porém o ventilador não identificou como um esforço total e a gente vê aqui na curva de pressão que fez um leve uma leve inflexão porém não iniciou um disparo aqui fez a força a sensibilidade do ventilador estava ajustada e iniciou-se a inspiração e fez a inspiração assistida aqui provavelmente em pressão não controlada porque essa daqui é a curva de pressão e essa aqui é a curva de fluxo a curva superior é a curva de fluxo a curva de baixo é a curva de pressão tá bom então pressão em PCV a pressão é constante aqui novamente esse que é o ponto em que há a sincronia de disparo ineficaz então gente o que é essa sincronia de disparo ineficaz é quando o paciente faz uma contração diafragmática quando o paciente tenta iniciar uma inspiração e o ventilador não identifica essa contração tá bom ele não é capaz de disparar ao estímulo feito para o ventilador só isso tá bom tira da cabeça de que a sincronia é algo difícil o que nós podemos fazer eu vou colocar fatores determinantes o que pode causar e vou colocar as estratégias terapêuticas o que nós vamos fazer para corrigir o que nós iremos fazer para corrigir esta assincronia fatores determinantes mal ajuste ou problemas no mecanismo de sensibilidade do ventilador o que que é isso isso é no ventilador tá gente a sensibilidade é um ajuste que nós vamos fazer a fluxo ou a pressão que eu já falei no curso anterior vocês podem assistir o curso anterior esse esse ajuste que nós fazemos no ventilador ele pode ser ali positivo e negativo positivo quando é em fluxo negativo quando é em pressão quando nós ajustamos a sensibilidade quanto mais próximo de zero ela fica mais sensível o ventilador fica ao paciente então mais sensível ele fica aos estímulos que são dados pelo paciente quando eu elevo muito ou deixo muito distante de zero essa sensibilidade eu coloco ali 5 de sensibilidade ou menos 5 né eu coloco aí bem distante de zero o que acontece eu posso causar o disparo ineficaz porque o paciente não vai conseguir fazer todo esse esforço então o que que nós podemos fazer ajuste ou correção de problemas de sensibilidade e lembrar que a sensibilidade a fluxo é mais sensível que a de pressão então se o paciente está com um ajuste na ventilação e a sensibilidade está a pressão talvez você migrando para a sensibilidade a fluxo você consiga otimizar e corrigir esta assincronia tempo expiratório prolongado tempo expiratório prolongado gente também pode causar a sincronia de disparo ineficaz porque quando nós fazemos um tempo expiratório muito longo vamos expirar não dá tempo do paciente expirar tudo aí ele pode querer fazer uma nova inspiração e durante essa nova inspiração ele não consegue fazer aí o esforço necessário para poder disparar então nós vamos fazer o que nós vamos fazer a redução do tempo expiratório por ajuste de cada modo em VCV em PCV em PSV isso tudo eu já ensinei como é que faz os ajustes ventilatórios tá ok então hoje nós vamos pegar o que nós aprendemos no curso anterior e colocar na prática então para disparo ineficaz nós ajustamos o tempo expiratório ou nós ajustamos a sensibilidade para correção tudo bem é só isso que nós fazemos no paciente gente eu coloquei até um alertazinho no paciente o que pode determinar o que pode causar o disparo ineficaz tá tranquilo a fala tá tranquilo a didática tá tranquila a dinâmica estou falando muito rápido porque eu costumo falar muito rápido tá gente então como o tema de hoje é a sincronia eu vou falar um pouquinho mais lento para você entender em tudo fraqueza muscular respiratória ou depressão do comando neural então o que é se o paciente está muito fraco está muito tempo na ventilação o diafragma está aí muito fragilizado o paciente não vai conseguir fazer esforço necessário para que ele possa iniciar a inspiração então se o paciente está muito fraco ele pode sim ter essa sincronia de disparo ineficaz e depressão do comando central do comando neural do comando central o que que é é quando eu deixo esse paciente com muita sedação ou ele tem um rebaixamento de nível de consciência ou quando ele não tem aí o seu sistema nervoso central o seu comando neural agindo de forma completa tá bom isso eu acho que é a forma mais didática que eu posso explicar para vocês o que que nós vamos fazer nós vamos reduzir ou suspender drogas depressoras do comando neural sedação ou bloqueador neuromuscular o bloqueador neuromuscular com certeza vai bloquear vai parar a inspiração não vai conseguir com que o paciente faça a contração diafragmática então pacientes que tem resquícios pacientes renais que tem resquícios de bloqueador neuromuscular pode fazer sim a sincronia de disparo ineficaz sedação muito elevada pode causar o disparo ineficaz porque o paciente não está conseguindo fazer ali o esforço necessário porque essas drogas são depressoras do comando neural existem e outras drogas também ansiolíticas e algumas sedações que nós utilizamos durante o desmame que quando em graus elevados também pode causar o disparo ineficaz ótimo o pessoal falou que está tranquilo hiperinsuflação dinâmica a autopipe que é o empilhamento aéreo o que que é essa autopipe esse empilhamento aéreo é quando eu faço ali uma inspiração faço uma expiração e antes de eu expirar todo o meu ar o que acontece eu inicio uma nova expiração então eu fiquei com um pouquinho de pressão positiva ali no final da expiração além da minha pipe então a gente fala ali uma autopipe se eu tenho uma autopipe e o paciente vamos supor para ficar bem didático para vocês eu tenho uma pipe de 5 então quando eu coloco ali um ajuste na minha sensibilidade a menos 2 o que que eu vou fazer eu vou ter que tirar 2 daqui eu vou ter que vir até 3 até 3 centímetros de água para iniciar uma expiração tá ok então eu tenho ali 2 centímetros de água né que é o que que é a pressão que é a pressão em centímetros de água que é a minha sensibilidade minha sensibilidade está a menos 2 então eu tenho a pipe de 5 menos 2 3 então vai ter que descer a curva vai ter que fazer uma inflexão na curva de pressão até 3 e depois vai iniciar uma expiração se eu tenho um auto pipe de 7 o que acontece a minha o meu ajuste de sensibilidade está em 2 eu estou com ajuste de sensibilidade em 2 e eu tenho auto pipe de 7 de 2 que vai causar 7 então pipe de 5 2 de auto pipe a minha sensibilidade está a 2 então quando eu fizer essa contração não vai chegar ali a 3 que é o que? que é o momento que eu iria iniciar o meu disparo então o que acontece essa auto pipe essa quantidade de pressão que fica ali acima da pipe vai fazer o que? vai fazer com que eu não consiga fazer o completo momento da inspiração eu não vou fazer com que o ventilador tenha sensibilidade que o ventilador identifique o o momento de fazer a inspiração não vai negativar o quanto precisa porque quando é que tem a inspiração quando negativo o sistema inspiratório e a válvula o ventilador identifica que o paciente fez uma contração quando eu não faço essa negativação do sistema ali do circuito ventilatório o que acontece o ventilador não vai mandar nada o ventilador vai ficar fazendo a ventilação controlada então se eu tenho dois de auto pipe que é acima da minha pipe e por exemplo a minha sensibilidade está ajustada a pressão de menos dois a o esforço do paciente vai fazer o que? vai vencer somente a auto pipe então o ventilador identificou que quando estivesse em três centímetros de água ele iria iniciar a inspiração porque cinco é a minha pipe menos dois três centímetros de água inicia a inspiração porém eu tenho dois centímetros de água ali que está atrapalhando a minha inspiração esse é o modo mais didático que eu posso fazer para vocês entenderem a mesma coisa acontece o fluxo eu tenho ali uma quantidade de fluxo que está ali sendo empilhada e esse fluxo vai dizer o quanto está tendo de auto pipe e se ele não vencer esse fluxo ele não vai fazer a nova inspiração esse é o modo de eu falar da forma mais didática possível como que é a questão da auto pipe e do disparo ineficaz vocês conseguiram entender porque é um é um rodeio muito grande para explicar uma coisa que parece simples mas que não é nesse caso aqui eu tenho que minimizar a hiperinsuflação eu tenho que titular a pipe externa aumentar o tempo expiratório expiratório perdão aumentar o tempo expiratório e reduzir o nível de pressão do suporte se eu tenho muito ar entrando eu posso empilhar desse ar e se eu tenho um tempo expiratório muito longo o que eu posso fazer eu inspiro muito e eu não consigo expirar todo o ar que eu precisava expirar então um jeito de corrigir a hiperinsuflação é aumentando o tempo expiratório na ventilação assisto controlada ajustando o tempo expiratório e a relação e é e na ventilação e pressão de suporte ajustando o rise time porcentagem de ciclagem mais específico tá bom duplo disparo superamos a primeira sincronia vamos para a segunda sincronia duplo disparo o nome já diz é bem sugestivo ocorre em dois ciclos consecutivos disparado pelo mesmo esforço do paciente nós vamos falar sobre esforço agora tá bom entenda essa questão de esforço no disparo em si o disparo depende do que do esforço do paciente tá bom o tempo inspiratório do ventilador mecânico é menor que o tempo inspiratório neural do paciente o que acontece o paciente tem um tempo inspiratório que ele precisa de todo esse tempo para entrar todo o fluxo e o volume que o cérebro dele necessita e que o comando neural dele aqui o comando neural da respiração necessita esse paciente vai fazer o que? vai continuar contraindo a musculatura mesmo que o ventilador faça o que? termine de fazer inspiração porque eu coloquei lá que ele precisa de um segundo de inspiração mas o tempo neural dele necessita de dois segundos de inspiração então ele vai continuar fazendo esforço e o ventilador vai fazer o que? vai ciclar e vai disparar novamente pelo mesmo esforço então eu faço dois eu faço dois ciclos através de um único esforço aqui gente olha só a P deixa eu trazer aqui o meu mouse não está aqui ótimo eu fiz aqui vem vem na curva de pressão a pressão muscular olha aqui o paciente fez uma contração literalmente fez uma contração e aqui ele não ele quase ciclou mas fez uma outra sincronia neste momento aqui deixa eu ver se eu tenho não tem neste momento aqui eu tenho uma contração muscular olha só eu tenho uma contração muscular e eu ciclo no tempo do ventilador porém o paciente ainda está contraindo então o ventilador vai fazer o que? vai fazer um novo ciclo inspiratório ele vai fazer o que? dois disparos aqui ó ele fez dois disparos e aqui ele vai fazer o que? vai colocar todo aquele volume que ele achava necessário por isso que eu falei ele precisa de um tempo respiratório para fazer o volume necessário que ele precisa no seu comando neural então ele fez um esforço ventilatório vamos aqui de novo ele fez um esforço ventilatório o ventilador estava ajustado para que? para que o esforço ventilatório dele fosse só nesse início aqui mas como ele ainda continua esforçando o ventilador vai lá e dá mais um ciclo ventilatório para ele porque entende que ele ainda está precisando de ar ele ainda está precisando de volume corrente então está aqui o paciente está fazendo a inspiração e o ventilador corta a inspiração ele faz um novo disparo aqui aparentemente ele está ventilando em VCV por quê? porque a curva está de fluxo está quadrada e a curva de pressão tem esse pico tá bom? então vamos lá entendidos que ele vai acumular volume quando ele faz um duplo disparo ele contraiu uma única vez e disparou duas vezes isso é muito importante por causa da próxima sincronia e esse é o momento em que a gente deve identificar a sincronia quando o paciente está contraindo e acontecem dois disparos essa a sincronia é muito comum gente acontecer de duplo disparo principalmente quando o paciente está ventilando em um certo modo de volume principalmente quando ele está em VCV ou quando ele está acordando tá? ele faz duplo disparo ele começa a fazer inspirações muito longas e o ventilador faz ali inspiração no tempo que nós programamos fatores determinantes o que pode causar o duplo disparo no ventilador tempo inspiratório muito curto em relação ao tempo neural do paciente isso já foi falado ele faz o que? o ventilador tem um tempo inspiratório curto e o paciente tem um tempo inspiratório maior aí ele vai continuar fazendo esforço o que que eu faço? eu aumento o tempo inspiratório eu aumento o tempo inspiratório desse paciente em VCV e em PCV eu ajusto frequência respiratória em relação IE em PSV eu vou reduzir a porcentagem de ciclagem porque se eu reduzo a porcentagem de ciclagem eu faço o que? eu aumento o tempo inspiratório desse paciente volume corrente baixo em modo VCV o volume corrente que nós setamos para o paciente que nós ajustamos para o paciente é o volume corrente a 6 ml quilos de peso predito isso tem no meu ebook de fórmulas e cálculos da terapia intensiva eu tenho um ebook que tem todas as fórmulas todos os cálculos tudo que você precisa saber de terapia intensiva lá eu tenho essa conta essa conta depende do sexo e da altura do paciente eu por exemplo tenho 1,80 quando eu jogo na fórmula eu tenho aí 75 quilos de peso predito e quando eu vou ventilar eu ventilo a 6 ml quilos de peso predito meu volume corrente ideal é 450 ml e eu no meu comando neural eu estou precisando de 600 700 ml de volume corrente então está abaixo do que eu necessito neste momento nós colocamos lá o volume ideal porém o paciente está precisando de mais volume se ele estiver precisando de 20 ml apenas a mais o ventilador não vai dar esses 20 ml ele vai dar só o tanto que eu ajustei lá em VCV então o que nós podemos fazer nós podemos mudar o modo ventilatório mudar o modo ventilatório com variação de volume corrente como por exemplo em PCV então se o paciente está em VCV quando você migra ele para VCV geralmente você corrige a sincronia de duplo disparo mas mas observe sempre que em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo que é a doença que a covid causa nós temos que avaliar aprofundar a sedação aumentar a sedação ou o bloqueador neuromuscular na fase precoce da síndrome de conforto respiratório agudo grave tá bom? então se o paciente estiver com SDRA ele precisa daquele volume que aquele volume é protetor para ele aquele volume é o volume que ele precisa para que não cause lesão no pulmão é um volume que vai ventilar esse paciente sem que o pulmão fique distendido então se o paciente estiver com síndrome de conforto respiratório agudo a gente aumenta a sedação para ele não ficar fazendo esforço e se estiver muito grave a gente faz o que? coloca o bloqueador neuromuscular tá? não é via de regra tá bom? são estratégias que nós podemos fazer porque nem sempre ou na maioria das vezes a sedação e o bloqueador neuromuscular não é a nossa linha de regra é via de regra é sempre exceção para a individualidade de cada paciente tudo bem? vamos lá terminamos duplo disparo o duplo disparo é quando eu faço uma contração e tenho dois disparos esse daqui vocês vão ver que é diferente o disparo reverso ocorre quando o esforço muscular inspiratório do paciente decorre de mecanismos reflexos deflagrados pela insuflação mecânica de um ciclo controlado pelo ventilador o que é isso gente? quando o ventilador faz ali o disparo e o paciente tem ali ele recebe esse fluxo do ventilador ele faz o que? ele faz uma contração reflexa do diafragma que vai fazer o que? um novo disparo aí nós temos um duplo disparo sim nós temos um duplo disparo mas neste caso o primeiro disparo não foi causado pelo paciente pelo esforço do paciente esse disparo foi causado por que? pelo ventilador foi um ciclo controlado e o segundo ciclo é causado pelo que? pelo esforço ventilatório do paciente então nós podemos ter o que? duplo disparo quando está associado a sincronia de disparo reverso outra característica é você observar o paciente você observa que o paciente logo que inicia o fluxo inspiratório ele tem uma insupuação do 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 tórax ele faz o que? uma contração e logo em seguida faz uma nova inspiração e expira então ele faz um balanço torácico toda vez que tem uma inspiração toda vez que o ventilador dispara ele faz uma inspiração contrai de forma reflexa o ventilador entende que ele está precisando de volume ou de um novo disparo e dispara novamente e nesse caso ocorre aí a sincronia de ciclagem precoce ocorre também dispara ineficaz porque o paciente fez a contração e durante essa contração o ventilador identifica ou não como nesse caso aqui eu vou trazer pra vocês olha aqui aqui tá um ciclo bonitinho esse aqui é o ciclo ideal quando tá incontrolado aí olha aqui fez o ciclo iniciou o ciclo sem nenhuma contração muscular aí logo que iniciou o ciclo fez um reflexo então fez uma contração muscular reflexa e fez um outro disparo olha só fez um outro disparo e fez aí uma sincronia de ciclagem que eu vou falar mais adiante tá bom e pegou e ciclou aqui ele fez o que ele fez uma ventilação assistida ele que assistiu a ventilação e fez aqui ó uma ciclagem tardia que já já nós vamos falar dessa dessa sincronia aqui iniciamos um ciclo controlado completamente controlado quem está fazendo o ciclo é o ventilador aí aqui expirou ele fez a inspiração e fez a contração reflexa ele fez a contração reflexa mas o que aconteceu olha aqui ó na curva de fluxo e na curva de volume ele fez essa contração porém o ventilador não identificou e ele fez o que um disparo ineficaz ele ia começar um disparo olha aqui ó ele ia começar um disparo e não começou e aqui está em si o local da sincronia eu iniciei uma ventilação completamente pelo ventilador logo em seguida aconteceu uma contração diafragmática reflexa e fez um outro disparo então pra memorizar aí o primeiro disparo desse duplo disparo o primeiro disparo é controlado e o segundo disparo é assistido pelo ventilador tá bom o segundo disparo é feito por uma contração do paciente uma contração reflexa no duplo disparo ocorrem dois disparos pela mesma contração aqui ocorre dois disparos o primeiro disparo é assistido é controlado pelo ventilador e o segundo é assistido pelo ventilador por uma contração reflexa do paciente tá bom esse que é o disparo reverso ainda é pouco esclarecido e potencialmente comum pode passar despercebidamente clinicamente por quê é despercebida clinicamente perdão essa sincronia ela foi estudada de 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 alguns anos pra cá não existe exatamente um uma causa específica ainda estamos em estudos dela mas nós sabemos identificamos quando ela ocorre e basicamente o que a ciência tem até o momento é que ela tem uma causa específica e ocorre muito gente ocorre muito eu vi muito nessa pandemia pacientes fazerem isso talvez por essa causa em específico qual que é um dos fatores determinantes que a literatura tinha até 2018 esforço o que causa o esforço muscular decorrente da insuflação mecânica e o que que é a estratégia terapêutica reduzir sedação em doenças comuns talvez elevados níveis de sedação é o que causa a a sincronia de disparo reverso por isso que eu falei não é sempre colocar sedação no paciente que você vai melhorar a a a sincronia vai corrigir a sincronia do paciente quando você coloca muita sedação nesse paciente você pode fazer isso você pode causar um disparo reverso o mecanismo de causa ainda não é bem definido pela literatura mas muito estudado na literatura então nós não temos aí algo específico para fazer então a a estratégia que nós podemos fazer é o que reduzir a sedação para que o paciente tenha aí a interação ideal com o ventilador quando é doenças comuns e quando a sdra grave não hesitamos nós colocamos o que o bloqueador neuromuscular na fase precoce porque se ele permanecer muito tempo com essa sincronia eu vou piorar a sdra porque eu vou fazer mais biotrauma ele vai ficar lutando contra a ventilação e vai fazer o que vai acumular muito volume vai fazer lesão aí por distensão porque vai estar com a pressão aumentada no alvéolo devido a esse desacoplamento então o que acontece nesse momento nós nós não vamos hesitar em que em sedar esse paciente ou bloquear esse paciente para que a gente trate a sdra desse paciente trate esse momento de gravidade do paciente por exemplo na covid-19 quem evolui com a sars-cov-2 que promove a síndrome respiratória aguda grave que é muito semelhante a sdra esse paciente ele necessita de bloqueador neuromuscular e quando ele está nessa fase final da questão do bloqueador neuromuscular acontece muito isso acontece o disparo reverso nesse paciente e o ideal seja que reduz a sedação ou quem coloca o bloqueador neuromuscular tem uma pergunta aqui Luana Alves o físico que altera a sedação não não é o físico que altera a sedação nós não podemos mexer na sedação quem altera a sedação quem faz ajuste e correção da sedação é o colega da medicina é o colega da medicina então a medicina que faz ali o ajuste ideal da sedação e do bloqueador neuromuscular quem prescreve quem coloca a quantidade necessária é o colega da medicina e quem faz o ajuste pode ser o colega da medicina ou pode ser o colega da enfermagem o físico não não mexe na sedação tá bom o fisioterapeuta não pode mexer na sedação porque nós não podemos mexer com a parte medicamentosa entendam bem isso tá ok se tiverem colegas da enfermagem aqui vocês podem alterar a sedação quando prescrita pelo médico tudo bem ou pela médica então falamos do disparo reverso que ainda tem pouquíssima coisa pra gente discutir como é uma aula básica eu vou tentar trazer o básico pra vocês nós temos o autodisparo olha só gente já estamos indo pra quarta sincronia já estamos indo pra metade do curso o autodisparo o nome também já diz o que ele é o autodisparo é quando eu tenho um disparo do ventilador sem esforço do paciente lembre-se que tudo de disparo tem a ver com esforço tá bom tem a ver com esforço então lembre-se que esforço vai ser o que vai causar as assincronias de disparo então tem um esforço não tem esforço do paciente perdão não tem esforço do paciente mas tem um disparo então tem alguma coisa errada o ventilador entendeu que o paciente está contraindo mas o paciente não contraiu ocorridos quando há vazamento então tem um fluxo ali o ventilador entendeu que aquele fluxo que vazou é uma contração diafragmática e ele faz um disparo olha aqui tem um vazamento tem um vazamento onde pode ser esse vazamento pode ser um furo na traqueia na traqueia do circuito pode ser algum dispositivo do da ventilação que tenha caído alguma peça um filtro por exemplo pode ter caído alguma parte pode ter soltado algo da capnografia então quando tem esse vazamento aqui tem ali o fluxo e o o ventilador entende que fiz uma contração diafragmática e eu preciso de fazer uma nova inspiração olha aqui contração diafragmática o ventilador identificou ali a a inspiração disparou e assistiu a ventilação teve o esforço do paciente tudo bem aí olha aqui teve o vazamento aí teve ó um disparo sem esforço do paciente a a Narayana que nome diferente Narayana tá perguntando se a aula vai ficar gravada eu vou falar isso no final da aula tá bom o que acontece não teve ali o esforço do paciente e teve um disparo então isso aqui é um autodisparo um disparo sozinho aqui de novo um disparo que o paciente assistiu e aqui um disparo em que o paciente não auxiliou aqui novamente um disparo que o paciente assistiu e o ventilador assistiu a contração do paciente e aqui novamente um disparo que foi feito sem a contração do músculo do paciente sem a contração diafragmática do paciente tudo bem? esse daqui é um dos motivos que ocorre o autodisparo que é quando tem vazamento tem outro motivo também muito recorrente que são disparos induzidos pela transmissão de batimentos cardíacos às vezes nós temos ali uma uma sincronia de disparo ineficaz aí nós ajustamos tão próximo de zero reduzimos tanto ali a sensibilidade né eu falo reduzir é aproximar de zero o correto seria aumentar que é ficar mais sensível ao ao ventilador então eu falo o termo ao contrário então entendo que quando eu falo reduzir a sensibilidade é aproximar de zero aumentar a sensibilidade é distanciar de zero porque se eu aumento a sensibilidade eu deixo mais sensível aproximo de zero então se eu reduzo a sensibilidade eu deixo menos sensível distancio de zero tá eu 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 assimilei isso na minha cabeça e pra mim parece ser mais fácil mas é entendam isso quanto mais sensível você deixa ou se você deixa muito sensível o que acontece quando tem a contração ali do coração o ventilador identifica aquele movimento ali como se fosse uma contração do diafragma então a sensibilidade tá ali tão próxima de zero o ventilador está tão sensível que até um batimento cardíaco inicia uma inspiração então não tem contração do diafragma e tem ali os ciclos então o o o as a e o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 E tudo isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E o que dirá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto